HIGH TECH Este ano o stand da Samsung apresentou no Congresso Mundial de Comunicações Móveis de Barcelona uma impressionante viagem virtual de montanha-russa. A realidade virtual promete revolucionar o mundo e entre os novos dispositivos já revelados temos a Gear 360, a câmera de realidade virtual da Samsung para utilizarmos, por exemplo, um smartphone. Existem definitivamente muito mais coisas que podemos fazer e não apenas com os telemóveis, mas com todo o ecossistema que está a ser desenvolvido em torno dos telemóveis. Temos visto muitas aplicações novas de realidade virtual para aplicação na educação, no treino físico, nas vendas, mas vão haver muitas mais. Estamos só no início. Outra hora, apenas relacionada com os jogos de computador, o recurso à realidade virtual tem vindo a ganhar força em tarefas mais próximas da nossa vida real. O fabricante de telemóveis, HTC, de Taiwan, criou, por exemplo, a plataforma Vive. Nela podemos ter uma fantástica experiência no mundo virtual. Através de um rastreador laser e com o recurso a duas estações de base que vêm na caixa, assim como com a unidade de controle e os óculos, podemos ser seguidos por lasers. Desta forma, temos uma percepção de 360 graus e podemos movimentar-nos por toda a sala. Mais acessível aos consumidores através dos smartphones, por exemplo, e também mais útil, os dispositivos de realidade virtual são a mais recente aposta da indústria de alta tecnologia para os próximos anos. Acredito que os investigadores vão encontrar formas mais simples de usar a realidade virtual em aplicações mais úteis para o mundo real. E esse tipo de assimilação poderá permitir, por exemplo, a cirurgiões praticar operações em realidade virtual, ou treinar pessoas para tarefas difíceis, como, por exemplo, mergulhos de profundidade. Este é um negócio que promete ser de milhões e há já quem preveja a venda de 13 milhões de óculos de realidade virtual até ao final deste ano, para um total de 97 milhões vendidos até 2020.